Nós vimos também aí, inclusive com caminhoneiros, faixas pela intervenção militar, isso é um absurdo, é gente que parece não saber o que é a ditadura, ou sabe e quer, e quem não se recorda do passado fica condenado a revivê-lo. A greve dos caminhoneiros, o protesto popular, a minha fala aqui por uma nova política econômica, por um novo governo, numa ditadura, nem seriam possíveis, nada disso, então falar na democracia que é a volta da ditadura é tranquilo, é fácil, mas é totalmente obscurantista, totalmente retrógrado. Não vamos virar essa página infeliz da nossa história sem lê-la atentamente, ela não pode ser a ditadura militar, da qual nos livramos com muita luta, sangue, suor, sacrifício, censura, tortura, foi uma batalha para vencer essas trevas, mas essa passagem não pode ser desbotada na memória das nossas novas gerações. Então, nós repudiamos, e todos os caminhoneiros com quem conversei ontem aqui em Brasília, na Câmara, negam, nós repudiamos qualquer intervenção militar. Até o general Echegóin falou que isso é coisa do passado, menos mal, melhor assim. Para a crise da democracia e da representatividade, a solução é mais democracia, mais representação. Nós queremos uma intervenção popular, democrática e eleitoral, limpa, livre, com todos podendo se candidatar, inclusive.